Por que ter apenas uma Box TV? Se você pode ter muito mais, então vamos ver juntos, mas antes é muito interessante saber isso primeiro. Segundo o fabricante, o Super Console X4 Plus tem suporte para jogos de Nintendo 64, Dricast, PSP, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced, Game Gear, Mega Drive, Saturn, Famicom, Super Nintendo, Neo Geo, Neo Geo Color, NES, Wonderswan, PS1 e CPS, Arcade. Novo X4 Plus, Retro Game Console, Destaques, Sistema 3 em 1, EmoElec 4.6, Android 11, Sistema CoreElec, Equipado com chip S905X4, 4 GB RAM e 64 GB ROM, Mais de 90 mil jogos clássicos Retro, Plug and Play, Equipado com ventilador de resfriamento de alto desempenho, resfriamento rápido, o jogo funciona mais suavemente. Opção Adicionar e Salvar Jogos. Ainda tem saída de vídeo de 8K, 4K HD. Mais vídeos por menos dados. A V1 é 30% melhor que o H265 ou VP9. O X4 Plus Android TV Box Android 11. A interface do sistema é muito simples e fácil de operar, e você pode facilmente baixar ou desinstalar os apps que desejar. O sistema de áudio e vídeo CoreElec suporta 4K 60 frames por segundo, vídeos com alta taxa de bits, também pode jogar sem problemas em 4K UHD. Tem o chip Elodic S905X4, possui 4 GB de RAM e 64 GB ROM, suportando leitura de mini cartão até 256 GB, o que dá mais espaço para baixar seus arquivos de mídia favoritos ou aplicativos, ou para navegar em sites, jogar, assistir a filmes muito suavemente. O Super Console X4 Plus, suporta de 1 a 4 jogadores, aproveite o tempo de lazer com jogos clássicos com a família e amigos. Especificações Multidiomas Sistema Operacional EmoElec 4.6 Android 11 CoreElec CPU Quad-Core Army Cortex A55 SHIB S905X4 GPU ARM Mali G31 Memória RAM 4 GB ROM 32 GB Wi-Fi 2.4 e 5 GHz Android 11 TV Box O que o amigo vai receber na caixa? O Super Console X4 Plus Dois controles Joystick Wireless Fonte de alimentação O cabo HDMI Controle remoto O manual Uma observação Este aparelho não testamos Marte V europa A E dois controles Lord E este foi mais um vídeo, esperamos que tenha sido de seu agrado, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se achar legal se inscreva, deixe um like e comente, pois sua opinião é muito importante para nós. E se você já faz parte de nossa numerosa e crescente comunidade, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Antraskar Tienel sempre a seu lado. Um forte abraço, nos encontramos no próximo, até lá!